Pregrino Sirebesi, Katushnen Makmonu, durante participa Mista e Tassi Tolu, nebe Prezido Husi Santopadre. Durante visita apostólica, Papa Francisco, Nian e Timor-Leste, Husi Loron Sia, Toloron Sanoluresten Ida, Fulangne, e a Loron Sia, Noloron Sanoluresten Ida, Equipa Saúde, La Resista Número Paciente Barak, e a Loron Sanoluresten Ida, Papa Francisco, Prezido Mista e Tassi Tolu, Sexta Unikipa Saúde Nacional, Resista Peregrino, Besik Atushnen Makmonu, Tambakolen Hamlaha Nodukur. Neve total, paciente neve, e a 20 pós-cone, por volta de mais de 500, mais de 500 e tal. Pregrino Sirebesi, Katushnen Makmonu, durante participa Mista e Tassi Tolu, neve Prezido Husi Santopadre. Durante visita apostólica, Papa Francisco, Nian e Timor-Leste, Husi Loron Sia, Toloron Sanoluresten Ida, Fulangne, e a Loron Sia, Noloron Sanoluresten Ida, Equipa Saúde, La Resista Número Paciente Barak, Maibisi Peregrino, Neve, Mayoria, Sisko, Prezido Mista e Tassi Tolu, Sexta Unikipa Saúde Nacional, Resista Peregrino, Besik Atushnen Makmonu, Tambakolen Hamlaha Nodukur. Durante setembro nek, pedagino Sirebesi, Katushnen Makmonu, Nian e Timor-Leste, Husi Loron Sia, Tolu Madrugada, Maske Misa, Hahu, Iatukuhat Lorogai, Podiparticipa Misa Solene nepe Prezido Husi, Papa Francisco. Tambanei molok hau Misa Solene nek, pedagino Sirebesi, Barak Makmonu, Tammakolen Hamlaha Nodukur. Santina de Jesus, Titusilva Jemen. Dukou.